Oi galera, a partir de agora você irá acompanhar o programa Viviane Vidimar, um programa feito com muito carinho e qualidade para você. Cultura, música, artes, moda, beleza, entre outros. Programa Viviane Vidimar, abre as portas para sua estrela brilhar. Apresentado por ela, a irreverente, talentosa, carismática e elegante Viviane Vidimar, aqui na sua TV Sinec. Olá meus amores, aqui quem fala é a cantora e apresentadora Viviane Vidimar, começando mais um programa ao vivo, sempre toda terça-feira aqui, 19 horas é o nosso ponto de encontro. Hoje, especial de Páscoa, lembrando a todos que aproveitem o próximo domingo com seus familiares, mesa farta, muitos chocolates do Coelhinho de Páscoa, mas o mais importante, que às vezes tem muita gente que esquece, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos lembrar sempre o verdadeiro significado da Páscoa. Então, feliz Páscoa para todos, começando o programa só com coisas gostosas. Vamos tomar um cafezinho, cafezinho Japu de Jacu, para você que quer adquirir, ele é sem agrotóxicos, 100% natural, não tem porcaria dentro dele, viu? Tem muita coisa aí no café do mercado, com mistura, com umas coisaradas, que não dá muito certo, viu? Compre esse aqui, que esse aqui eu garanto que é puro. Roda o vídeo aí. Novidade agora do ano 2022, Viviane Vidmar na capa do café Japu de Jacu, porque é um café de qualidade, sem purezas, sem agrotóxicos, só adubo orgânico. É, só que agora nós temos o acaiá. O acaiá é aquele de torra média e de acidez baixa. Para quem quer um café mais médio, tranquilinho, não é? É o acaiá. E esse aqui, que é o café expresso aqui. Esse é o forte, esse é a torra forte, acidez média. Para você que quer adquirir o café Japu de Jacu, você que é uma pessoa de qualidade, que gosta de coisas de qualidade, entre com o contato conosco aqui no 11 950 34 2028. 9 50 34 2028. Adquira boa qualidade aí na sua casa, na sua cozinha, aí no seu paladar. Tá bom? Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar. Oh, trembão! Olá pessoal, aqui é a cantora e apresentadora Viviane Vidimar, agora a nova presidente da cooperativa Cooper Arte e Som. Essa nossa família de artistas, você que é cantor, compositor, ator, teatro, dança, todo mundo do nosso mundo artístico. Vamos formar uma família, todos juntos, participar de uma caravana, fazer festival, fazer live e um trocar experiência com o outro. Venha, venha você também fazer parte aqui da nossa família, seja um novo filiado da cooperativa Cooper Arte e Som. Entre agora no site www.cooperartesom.com.br Faça já sua inscrição, seja um novo filiado. É pessoal, o programa hoje é especial de Páscoa. Estou muito feliz, toda semana com uma programação maravilhosa. Em breve aí teremos o especial Nando Gonçalves, que é o filho do saudoso Nelson Gonçalves. Nós faremos uma linda homenagem, um especial ao Nando Gonçalves e com vídeos de alguns amigos artistas, relembrando a época do grande Nelson Gonçalves. Também gostaria de avisar a todos vocês, em breve teremos o lançamento aqui no programa do clipe da música Eita Vida Boa, composição da Sessi, na minha voz. E nós gravamos lá no Recanto em Dora, do lindo Beto Brunelli, cabelo e maquiagem, Beto Brunelli, lá em Santa Isabel, Roberto Casella, que administra o Recanto em Dora. Muito obrigada. E dia 1º de maio vai ser o lançamento no canal do YouTube Viviane Vidmar, do clipe Eita Vida Boa. Aliás, nós fizemos uma gravação, foi um domingo muito gostoso. Nós gravamos o clipe lá, sensacional. Olha, o clipe está ficando maravilhoso. Garanto para vocês. Serginho Massa, obrigada pelas filmagens, pela edição. Coisa mais linda esse clipe, viu? Obrigada. E aí, vamos começar com ele? Ele já está aqui nos nossos estúdios. Ele veio lá do SBT, está aqui na TV Sinec. Vem para cá, Cladu Carvalho! Oi! Oi! Feliz Páscoa! Oi! Oi! Feliz Páscoa, senhores internautas, senhores telespectadores, Ô Viviane Vidmar, está feliz com a Páscoa que está chegando? Estou feliz, Silvio. Foi boazinha? Foi boazinha. Gostou do meu chapéuzinho de coelhinho? Eu mereço chocolate, Silvio. Dá um close no meu chapéuzinho que está bonito. Dá um close. Esse chapéuzinho, olha só. Foi de Orlando? Você comprou lá em Orlando, Silvio? É verdade, foi lá em Orlando. Comprei no camelô lá em Orlando. Tem camelô em Orlando? Não é bonito? Não lembra a Broadway? A Broadway? Olha o chapéuzinho da Broadway. Está chique, Silvio. É a mistura da Broadway com a Playboy. A revista. Eu estou achando estranho, Silvio. E aí? Você sabe que a Páscoa está chegando. Sim, muito bem. Eu queria falar para os senhores telespectadores que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Sim. E que você que está nos ouvindo agora ressuscite seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Você continue lutando, continue acreditando que de uma hora, de um jeito ou de outro, você vai chegar lá. Está certo? Está certo, Silvio. Gostoso. O que nós temos hoje? O que nós vamos fazer? Tem uma musiquinha aí. Eu quero que a Janaína toque aí. Foi um moço chamado Guilherme Peter, lá de Fortaleza. Guilherme Peter, de Fortaleza. Guilherme Peter. Ele fez essa música. Guilherme Peter. Chamada Viviane. Aquela dança Viviane. É. Eu quero ver o Silvio dançando. Vamos. Roda aí. Vai, vai, Janaína. Eu não vi, vai. Dança, Silvio. Vai. Canta, 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 canta Viviane. Dança, 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 dança Viviane. Canta, 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 canta Viviane. Oi. É boa. O Guilherme Peter. Fortaleza. Fortaleza, no Ceará. Grande abraço para Fortaleza. Aí, vamos lá. Canta, 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 canta Viviane. Dança, 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 Viviane. Aí. É boa. Eu vou morar em Amsterdã Eu vou morar em Amsterdã Eu vou levar meu amor comigo Tenho certeza que eu vou ser feliz Eu vou morar em Amsterdã Eu vou morar em Amsterdã Eu vou morar em Amsterdã Eu vou levar meu amor comigo Gostou Silvio? Gostei, é boa É uma música legal É uma homenagem a você Oi? A nome da música é Guilherme Grande abraço pra Fortaleza Um abraço pessoal de Fortaleza Gostou? Eu adorei Eu gostei Agora eu quero saber, pergunta pra ele Por que ele quer morar em Amsterdã Por que? Guilherme, por que você quer morar em Amsterdã? Também não sei Fortaleza é tão bonita É tão bonita a Fortaleza Não precisa morar em Amsterdã Vão mandando cartas Vão mandando cartas Manda seus vídeos Pode mandar vídeo Dançando a música Dança, dança, dança Viviane E a gente vai rodar aqui, boa ideia Boa, boa Aê, aê, aê Você manda pra cá Manda pra nossa produção Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Lançado o desafio Você na frente da televisão Assistindo a TV Sinec Dançando e canta, canta, dança, dança Viviane Aí manda o vídeo A gente coloca o seu nome e a sua cidade Embaixo Vamos divulgar, né Silvio Vamos, vamos Eu pensei que você tava em Orlando Poxa Você veio pra TV Sinec Eu tava Eu tava Você tem um aviãozinho aí? Não, é uma caneta Bic Não tem dinheiro Dá certo, hein Tem dinheiro aí, tem dinheiro Eu vou dar uma canetada em você Canetada de caneta Oi Mas que coisa Você quis trazer dinheiro Eu gostei do meu chapéuzinho Ah, esse chapéuzinho Tá lindo, né Quando você foi em Orlando Você em vez de comprar as orelhas do Mickey Na Disney Você compra o chapéuzinho desse Do Coelhinho da Páscoa Aê Aê Manda um beijo pro Eiranta Eitação Você não vai ficar com ciúmes É verdade Eunice Negro Programa MegaFest Programa MegaFest Todo domingo, uma da tarde Na NGT TV Tá certo E na TV aberta é meio-dia Meio-dia na TV aberta Depois Você já tá assistindo a gente na TV aberta Meio-dia Pula Vai lá pra NGT Agora se você estiver no SBT Opa Você dá um pulinho pra trás É no Canal 3 3 Pra trás NGT Tá certo Tupingo, uma da tarde Sim E agora diretor, o que vem? O que nós vamos brincar agora do que? O que nós vamos brincar do que? O que é diretor agora? Nós vamos brincar do que agora? Vai soltar? Vai soltar Vai soltar o que? A franga A franga? É Agora o que que é? Agora A pipa do vovô não sabe mais Descobriram Quem gravou essa? A diretora Quem gravou essa? Preparou pra você essa música Especialmente pra você Como ela sabe? Ela sabe Quem gravou essa música? Foi o papai? Foi o Silvio Foi o papai? Papai Ai que gostoso O vovô foi passado pra trás Oi Ele tentou Mas o pipi ladinha A pipa não deu Ai que gostoso Se solta Tem o pipi ladinha A pipa não deu Tem o pipi ladinha Ai que gostoso Não sobe mais Ui A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás Aê Vamos continuando Com muita alegria Gostou? O programa Viviane Vidimar Opa Para todo o Brasil Para todo mundo Você que está no Japão Você pode acessar A TV Sinec Agora você já Consegue acessar o programa Viviane Vidimar ao vivo? Consegue no mundo inteiro Você que está na Europa Consegue? Consegue entrar pelo site Se quiser assistir agora A gente lhe assiste Assiste Tá bom demais Tem Telecena da Páscoa Silvio? Tem? Tem Telecena da Páscoa então Já faz o comercial já Não percam A Telecena da Páscoa Você que Nossos colegas Nossos amigos Porque senão O pessoal não deixa imitar o Silvio né Ele fala assim Faz mas segue imita Então vai lá Atenção Telecena da Páscoa É espetacular Você não pode perder Telecena da Páscoa Eu vou Eu vou fazer propaganda depois Legalzinha tá? Tá bom? Ah tá bom Muito bem Sim Vamos lá Oi Oi E agora Temos o lançamento? Lançamento Ou é comercial? Vamos lá Comercial Leiproac Roda aí Daqui a pouquinho voltamos Aguardem E é Projeto Leiproac Tem um projeto Que foi aprovado Pela Imprensa Moçando do Sr. Marcelo Conte Você que é empresário Sabia que 3% Do seu ICMS Pode ser destinado Para qualquer Não? É Então Nós temos um projeto aprovado CD e DVD Da cantora Viviane Vidimar E shows no interior de São Paulo Para você que quer entrar para o nosso projeto Entre em contato conosco Aqui nesse WhatsApp 11 950 34 20 28 950 34 20 28 3% do seu ICMS E venha fazer parte Do nosso projeto aprovado Pela Leiproac Venha conosco E você que não registrou ainda O seu nome artístico Marcas e Patentes Fale com o Paulo Eloy no 994-480-485 11 994-480-485 Para registrar seu nome artístico Fale com o Paulo Eloy Muito bem Muito bem Voltamos Agora temos o lançamento Alô Lançamento Ela que é linda Ela é maravilhosa Ela é do Paraná de Londrina Conhece? Ah Londrina é uma cidade linda Maravilhosa Quem é que Você trouxe? É o clipe? Adivinha É o clipe É lançamento É lançamento Então fala Lançamento Lançamento Aê Ela é muito bonita Ela é bonita? É bonita Loira ou morena? Loira Cabelo aqui assim Puxa Bonita Linda Meu número É seu número? É solteira É a vulsa É a vulsa Pergunta pra ela Deve estar né? Qual o nome dela? Você não anunciou ainda? Vou anunciar Estão enrolando Está enrolando Ai meu pelo da orelha Silvio você tem pelo na orelha É Que coisa feia A idade vai chegando e vai criando pelo na orelha Ai Você já viu o Silvio com pelo na orelha? É Vamos anunciar juntos Vamos lá Atenção quem é Com vocês Lançamento do clipe com Juliana Valiati Juliana Valiati Vamos assistir o clipe Vamos lá Música 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 Eu fico criando defeitos em outras pessoas Por causa de você Pra não me apaixonar e não correr o risco De um dia te esquecer Tá ficando chato meu presente é meu passado Tô dando fora em todo mundo e não quero esconder Faço a maior questão de você saber Faço a maior questão de você saber Que eu tô solteira mas o meu coração é seu Só seu Tô namorando alguém que não me namora mas é meu Só meu Eu tô solteira mas o meu coração é seu Só seu Tô namorando alguém que não me namora mas é meu Só meu Juliana Valiati Juliana Valiati Juliana Valiati Eu vivo criando defeitos em outras pessoas Por causa de você Pra não me apaixonar e não correr o risco De um dia te esquecer Tá ficando chato meu presente é meu passado Tô dando fora em todo mundo e não quero esconder Faço a maior questão de você saber Que eu tô solteira mas o meu coração é seu Só seu Tô namorando alguém que não me namora mas é meu Só meu Que eu tô solteira mas o meu coração é seu Só seu Só seu Tô namorando alguém que não me namora mas é meu Só meu Tô namorando alguém que não me namora mas é meu Só meu Tô namorando alguém que não me namora mas é meu Só olhei pra ela, que olhos Contrata ela lá pra CBT, senhor É, ela vai fazer novela lá Vou falar, ela vai fazer novela Puxa, mas não, agora falando sério O clipe foi bem produzido, ela está Fantástica, sempre Se posicionando bem Uma boa música, é sensacional Boa música É qualidade, não adianta Você vai fazer um trabalho, tem que fazer com qualidade E a Juliana Valiati Tanto o programa dela, que ela tem lá Maravilhoso, como também Ela como cantora, sempre tudo que ela faz É com muita qualidade Parabéns Juliana Valiati, mesmo, viu Vamos rodar o comercial aí, vai lá Daqui a pouquinho voltamos, aguardem Cassi Campos Sou maçoterapeuta Há mais de 25 anos A diferença na estética Venho aqui apresentar hoje Para vocês o meu método Inovador Cassi Campos É uma massagem que trabalha Suas pernas, barriga Costas, braços E principalmente o seu bumbum Gente, eu estou deixando aqui Meu Instagram Que é Cassi Campos Saúde, beleza E o meu WhatsApp 31992-264775 DDD Minas Gerais Mas eu atendo aqui em São Paulo Na rua João Cachoeira 571 Sala 311 No Itaim Bibi Aguardo vocês Gente, e o nosso programa A gente sempre abraça Campanhas beneficentes Nós vamos falar primeiro Sobre o caso da pequena Isa Ela tem atrofia muscular espinhal 1 Mora lá em Santa Catarina Já tomou os O Gensma Que é um dos remédios mais caros do mundo E agora está se recuperando Então a gente tem que continuar com a campanha Ela está fazendo fisioterapia Tudo mais Então vamos continuar ajudando Você que quer mais informações Entra no Instagram Arroba Ame Isabele Com dois L's E Y no final Arroba Ame Isabele E sim Ah, e depois tem a campanha da Vitória Cury Que é a filha do saudoso apresentador Bolinha Em prol do acervo Bolinha Cury Essas duas campanhas aqui Que a gente abraça no programa Roda o vídeo aí Gente, eu venho aqui Agradecer A todos vocês Que estão fazendo suas doações Através do PIX Através do programa Da Viviana e Vítima Agradeço muito Eu, Vitória Cury Em nome do meu pai E do acervo dele Continue ajudando Porque a gente tem que preservar Esse acervo Obrigada Obrigada de coração Então Um beijo a todos Faça sua doação O PIX é 11973517341 11973517341 Campanha Acervo Bolinha Cury Oi Viviane Tudo bem? Vim trazer notícia da pequena Isê Para vocês A Isê só está em casa Graças a Deus Está se recuperando bem Continua as terapias E a gente continua com a campanha também Após a reabilitação A Isê já teve bastante desenvolvimento Os bracinhos já não param As perninhas também Ainda peço a ajuda de vocês Que ainda A Isê necessita muito das terapias As consultas que eu tenho com ela Que às vezes a consulta com a fisioterapeuta É paga Quero agradecer a todos Ainda que está na campanha Ajudando de todas as formas Não é, Isê? Um beijo Um abraço Obrigada Gente, façam doação Para o Pix Da pequena Isê Para essa campanha Ela precisa da sua ajuda Nós temos dois Pix Tem esse que apareceu na tela agora no vídeo E também tem o Pix Que é o e-mail Que é o adrielyadriana21 Arroba gmail.com Também tem a chave do e-mail Adrielyadriana21 Arroba gmail.com Tá, pessoal? Ou tem esse Pix Que é o CPF 157-850-799-50 Repetindo CPF 157-850-799-50 Faça a sua doação E nós temos que fazer caridade Temos que fazer boas ações É para isso que a gente está aqui, né? Nessa vida Não é verdade? Porque hoje o programa está muito especial É a primeira vez que ele vem ao programa E está aqui nos nossos estúdios Ele é lá de Montes Claros, Minas Gerais Está aqui em São Paulo Está em Barueri Mas ele é de uma terra muito bonita A gente tem que falar E mandar grande beijo Para toda Minas Gerais Montes Claros Toda aquela região linda, maravilhosa E é a primeira vez que ele está aqui E vamos prestigiá-lo E aplaudir bastante Luiz Vécer Oi, Viviane Vidimar Tudo bem? Tudo bem? Tipo carioca, dá dois Beijinho Tudo bem? Primeira vez que você está aqui no programa Viviane Vidimar Fala pertinho do microfone Já assisti muito o seu programa lá em Na minha terra Manda abraço para o pessoal Porque eu sou de Montes Claros Mas eu moro na zona rural Aí eu só trabalho em Montes Claros E para mim é um prazer estar aqui Gostei de ver o Silvio ali Mata pau Mandar um alô aí para Montes Claros e região Quero mandar um grande abraço também para o meu amigo lá O Luciano Paco Deve estar assistindo o nosso programa Ele é lá da região Grande abraço para você Grande cantor, grande compositor Sim, o Luciano Paco Inclusive ele trabalha muito com o Theo Mas nunca tive a oportunidade De estar com ele presente Mas ele é amigo de grandes amigos meus É um grande músico, um grande cantor Se ele tiver... Luciano, parabéns pela sua carreira Desejo muita sorte para você E é isso, né? Luiz Vencer, é esse o nome? Falei certo, né? Falou certo Então, canta para nós? Canto! Primeira vez aqui no programa Ao Vivo, Luiz Vencer! TV Cinec Se eu te levar a sério, você fica Se eu te beijar na boca, você chora Já que eu te dei um abraço gostoso Embaixo de um pé de amora Se eu desprezar meus sonhos em segredos Você deixou entrar na porta de saída Se eu for o cravo que brigou com a rosa Você vai querer ser minha margarida Sou beija-flor Sobretuando o seu canteiro Embriagado pelo teu perfume Te desejando o tempo inteiro Nós dois amando lá de fora A noite nunca aqui na rua Desmentindo quem jurou pra nós Que o sol nunca tocou na lua Nós dois amando lá de fora A noite nunca aqui na rua Desmentindo quem jurou pra nós Que o sol nunca tocou na lua Sou beija-flor Sobrevoando o seu canteiro Embriagado pelo seu perfume Te desejando o tempo inteiro Nós dois amando lá de fora A noite nunca aqui na rua Desmentindo quem jurou pra nós Que o sol nunca tocou na lua Nós dois amando lá de fora A noite nunca aqui na rua Desmentindo quem jurou pra nós Que o sol nunca tocou na lua Nós dois amando lá de fora A noite nunca aqui na rua Desmentindo quem jurou pra nós Que o sol nunca tocou na lua Nós dois amando lá de fora A noite nunca aqui na rua Desmentindo quem jurou pra nós Que o sol nunca tocou na lua Por que o sol nunca tocou na lua Marcelo Modesto Terminou a música e faleceu Foi morar com Deus Inclusive é uma homenagem a ele É uma homenagem a ele É uma homenagem a ele esse lançamento aqui E às vezes acontecem muito essas coisas Eu também estou preparando um CD novo meu E o Carlos Colla do Rio de Janeiro Me mandou uma música Que eu fiz especialmente pra mim E ele nem ouviu Que ele morreu Nossa, acontece essas coisas É complicado E se chama Coração Engana Aliás, vai por ser de novo Ele me mandou lá do Rio de Janeiro Ele disse Eu fiz essa música especialmente pra você Quero ver na sua voz E ele não ouviu ainda Nossa Eu acho incrível Esse tipo de coisa Eu acho que é pra manter na eternidade A obra do artista Nossa É a de eterno E essa voz aí Não é a que vai ficar na música Porque o Marcelo morreu Ele estava no hospital Fazendo o arranjo da segunda da voz titular Que agora nós estamos colocando outra voz nessa música Mas ficou boa Nossa, ficou ótimo Aliás, que agudo, hein? Você dá uns agudos nessa música Ficou bom E é uma rocha gostosa, né? E acho que não sei se nós vamos tirar Porque se tirar já não é mais com ele Ah, não é mais com ele Estão decidindo se vai tirar Deixa assim Deixa assim Vamos cantar próximo, então? Vamos lá? Vamos Luiz Wesser, programa Viviane Vidimar Ao vivo Essa toda estrada Que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Às vezes fico pensando Porque tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É um viver sem viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol, nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Oh, gente Bom, esse é o programa da Viviane Vidimar Muito prazer Estar aqui pela primeira vez Vem dar o alô aí pro Silvio Silvio Fogo Oi Parabéns Muito obrigado Muito agradecido Paixão enquanto tem fogo queima doce feito mel Fumaça vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acabarem cinzas apagando o nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Eita, irmão Aê, levou, levou Ô, Luiz Vence Essa aqui eu gostei também, viu? Dá pra dançar, né? Nossa, essa eu gostei É de quem essa música? Essa música é uma gravação Inclusive quero pedir desculpa por ter cantado aqui A Thaíde Alexandre, né? Jorge Moisés falou Pode cantar que eu converso com ele Que não tem problema nenhum Não tem problema aqui, pode cantar de tudo, né, diretora? Ela aprova, ela autoriza Pode cantar de tudo, né? Isso, ela assina O Silvio também assina Eu cantei a pipa do vovô não sobe baixo É sucesso com a Thaíde Hein, Silvio Cantei a pipa do vovô não sobe baixo É, não faz mal É sucesso de Thaíde Alexandre Uma dupla que eu admiro muito Maravilhoso Inclusive nós estamos fazendo um especial pra eles lá em Campinas Agora com Jorge Moisés E composição do Alexandre Um grande compositor Maravilha, hein? É, Minas Gerais tá forte, hein? Minas Gerais tá Mandar um alô aí pra Theo Azevedo Meu ídolo, Theo Azevedo Grande abraço pro Theo Azevedo Aliás, Minas Gerais é cheio de artista bom, hein? Caramba Tinha uma música que o pessoal cantava E Minas Gerais E Minas Gerais Quem te conhece Aí tem o Jacques Antunes É legal Só tem gente boa em Minas Tino Gomes Tinha um carreiro, né? Tinha um carreiro Tinha um carreiro Tinha muita gente boa em Minas Né? É, só gente bacana É isso aí Vamos pro Plim Plim agora? É isso, diretora? Tá, vamos vendo Vamos ver o kit By Viviane Vidmar Produções É, os fãs sempre pedem o kit Então a gente envia por correia pra todo o Brasil, tá? Tem um adesivo que segundo o Silvio Santos Cover Diz que valoriza 50% o valor do seu automóvel É verdade Seu automóvel Valoriza Bem valorizado Tem a caneca pra tomar Água da Bicas Olha que legal Pra tomar o café É bonita, né? A caneca, olha aqui Tem o café que também vai no kit As camisetas de todos os tamanhos Tem a camiseta pra beber também Temos ainda a máscara E o CD Seu Gil Beber Que logo, logo vai sair o novo, né? Vai entrar pro kit, tá? Entre contato no nosso WhatsApp 11 950 34 2028 950 34 2028 Vamos pro nosso comercial e vamos pro sofá Daqui a pouquinho voltamos Aguardem Olá galera Aqui é a cantora Viviane Vidimar Agora apresentadora aqui na TV Sinec E tem uma novidade pra vocês Show novo, lindo, maravilhoso Da banda Viviane Vidimar Músicos de qualidade Tem sanfô na casa Tem guitarra Tem teclado Tem baixo Tem bateria Tem tudo, gente Nós vamos levar essa banda Esse show lindo de sertanejo Aí pra sua cidade Pra contratar é muito fácil Manda um WhatsApp Pra Viviane Vidimar Produções BBB11 São Paulo 950 34 2028 950 34 2028 Manda um recadinho pra nós No WhatsApp E contrate o show da banda Viviane Vidimar Aí na sua cidade O melhor do sertanejo Se hoje eu beber Se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Eu pago dobrado Se hoje eu beber Se hoje eu chorar Especial de Páscoa Mas gente Eu gostaria de agradecer A minha comarde Eliane Camargo Eu tenho que agradecer Porque ela que me deu essas botas aqui Daqui a pouquinho A diretora vai dar um cruise Olha lá Pode diretora Eu tenho que fazer propaganda Ai, ai, ai Quem é que ganha Que tem a honra de ganhar Um par de botas Olha aqui, ó Comarde Eliane Camargo Deu de presente Olha que legal Coisa linda Ela deu E disse Você pode usar Fica à vontade Olha só E é É caro, hein É caro, hein Não é barato não É caro Mais de mil Obrigada, comarde Eliane Camargo Pelo lindo presente Gostei, viu Tá bonito Agora Dá pra cantar certa news Né, Silvio Santos Cover Eu achei Gostou? Dá pra levantar? Não dá Tem que ficar sentada Ficou bonita Olha só É, bonita, né Gostei, gostei Chica essa bota Dá pra fazer um novo clipe Com essa bota Dá, né Dá Muito bem Silvio Santos Cover Conte pra nós Cladu Carvalho Certa resposta Certa resposta Cladu Carvalho faz vários personagens Ele não faz só o Silvio Santos Cover Ele faz vários outros personagens Verdade Ele trabalha especialmente também fazendo participação especial no programa MegaFest do meu amigo Irã Tentação, Eunice Negro Quero mandar de novo um grande abraço E também faz vários eventos Faz aniversário Faz lojas Faz até velório Não é verdade? Também Se paga bem A gente vai A gente até chora se precisar Bem Mas Empresarial também Empresarial Funcionários A gente faz Muita coisa bacana E contratando a gente A gente está aí Oi Olha só Quantos anos de carreira Cladu Carvalho Ah, eu já vai pra mais de 20 anos já 20? Já tentando um lugar ao sol Mas olha só É sol, chuva, trovoada Mas é bom, não é? Não, não tenha dúvida Eu amo o que eu faço Eu amo o que eu faço Faço realmente É o que importa, né? Jogo mesmo na carreira E vamos embora Isso é legal E estamos aí A procura de um novo contrato? Oi É Aliás, Vera Bafon Quero mandar um grande abraço Que também veio No nosso programa E falou O mesmo Eu queria saber O que você acha? Ele faz Várias lojas Vai na porta das lojas Da Nima Para atrair clientes novos Essa é a intenção É verdade De você estar lá De estar animando Você é um contratado Você está lá Para atrair novos clientes De repente Por causa até da sua alegria Da sua simpatia O cliente chega E acaba comprando realmente Alguma coisa na loja Por causa sua É o profissional Que está ali para isso O que você acha disso? Porque tem gente que fala É vergonha Fazer isso na porta de loja Isso é uma vergonha 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 é não pagar os boletos Vergonha é você não levar a comida Para o seu filho Vergonha é você roubar É você pegar uma arma E sair roubando Isso é vergonha Agora você trabalhar honestamente Seja lá o que for É digno É digno Eu acho que Lafon Lafon Um abraço Minha colega de profissão Um abraço Com certeza Perce todo o respeito Eu acho que todo o trabalho Que você faz Que é digno Você tem que ser respeitado Pelaquilo que você fez E conhecer a história da pessoa Não adianta você tratar a pessoa Sem saber a história do profissional Você tem que ir atrás da história do profissional Saber mais Para você poder julgar Mesmo assim é difícil Você julgar uma pessoa Então tem que pensar bem Antes de julgar alguém Lógico, né? Luiz Bencer Tocando aqui no assunto dele Primeira vez Você está aqui no nosso programa Obrigada O artista em forma geral É tão assim Tem tanto valor Que quando o rei Davi O rei Saul saia fora de si Tinha que chamar Davi Para tocar a harpa, né? Então o artista Ele realmente No caso seu No caso meu Principalmente aqueles que fazem serviço de rua Igual eu fiz há muito tempo É muito significante isso É muito gratificante É muito digno Você canta na rua Eu estou meio parado agora na rua Mas eu já cantei muito na rua Já cantou muito na rua E eu tenho um projeto De ir na rua Eu tenho um projeto para mim Inclusive Para fazer na rua Eu acho assim Eu acho assim Uma coisa muito bacana O Elvis da Paulista Também, né? Que todo mundo conhece ele Até Foi em vários programas de televisão Também o Elvis da Paulista Você sabe que eu recebi uma cantora Que maravilhosa Fantástica Chamada Regina Assumpção Regina Assumpção Quero mandar um grande abraço para ela Cantora de jazz Mas cantar muito E ela canta Ela cantou muito Ela morou muito tempo fora No exterior E lá fora é normal Você ver na rua Um cantor Um saxofonista Tocando bem pra caramba na rua Com o chapéu ali Do lado Uma caixinha No exterior Isso é normal E aqui no Brasil Não, é vergonha Está pedindo esmola Está fazendo na rua E a Regina falou Não, eu tentei resgatar Isso que é feito lá fora E trazer para o Brasil E ela contou Que ela sofreu muito preconceito De cantar jazz americano Na rua E ela sofreu e sofre Ainda muito preconceito Por fazer isso E ela é maravilhosa Ela é fantástica Vocês vissem ela cantando Aqui no programa Ela deu um show De jazz americano Quer dizer Não é vergonha nenhuma Fazer o que você ama fazer Qual o problema de cantar na rua? Eu falo assim A pessoa que não tem o costume De cantar na rua Se ele cantar na rua Ele não quer parar mais nunca Porque o cachê é bem melhor Você que é cantor Você conhece aquela música Diz o poeta Vamos lá O artista vai onde o povo está Por isso cantamos A qualquer hora Em qualquer lugar Certa a resposta É isso aí O serviço de rua É bacana É golpe de esmola Uma vez eu precisei pedir E quase que eu não saía Eu estava em Goiânia Passando dificuldade Falei vou pedir Só hoje Daqui até no centro Quando eu cheguei no centro Que eu fui contar De sete da manhã Até onze Tinha noventa e sete reais De vinte e cinco centavos A cinquenta centavos Então assim Cantar na rua Pedir esmola Eu não falo Mas mesmo assim Ainda é difícil Da pessoa deixar Eu tinha noventa e sete reais Mas não é esmola Quando o cantor está cantando Eles cantam Lá no exterior Eles cantam Nos melhores pontos De Nova York Na Europa Eles cantam Nos melhores pontos E sabia que eles são escolhidos? Você vai ficar nesse ponto aqui O melhor saxofonista Toca aqui O melhor cantor Cantar aqui Eles são escolhidos Não é gente Que canta meia boca Não Eles cantam bem Puxa E muito bem Esses dias eu estava vendo No metrô Trem No metrô aqui em São Paulo Eu vi profissionais incríveis Cantando dentro do metrô Eu falei Que bacana Fui lá Falei pra ele Peguei o cartãozinho Dele Guardei Ah é? Eu não consigo Se eu ver alguém cantando Na rua Cara Isso pra mim não vai ajudar Só se eu não tiver dinheiro mesmo Porque eu acho Que é um trabalho Difícil de fazer É difícil Até pedir na rua A pessoa não está pedindo Porque Por boniteza não Está pedindo Que realmente precisa E é dura a pessoa pedir Sim Com certeza Fazer sorrir hoje em dia Está difícil Está difícil Fazer sorrir Piada que se ele contar Piada que se ele contar hoje É um processo É complicado É complicado Deixa eu pensar O que eu vou falar Não vou falar Melhor não falar Quer fazer uma piada de papagaio Ah não Não vou fazer Não vou falar Vamos falar que o papagaio Aí vem o pessoal pra cima de você Porque você falou do papagaio Cachorro Então não Não fala do cachorro Agora é pet Você não pode mais falar do cachorro Não dá pra contar É difícil hoje em dia Fazer humor Concorda? Antigamente era muito mais fácil E agora Você Luiz Vence Com música de Chico Amado Que pra mim É maravilhoso Chico Amado Chodó Uma das melhores duplas Desse país Estão convidadíssimos Pra virem aqui No nosso programa Aliás Tá E com muito orgulho Você tem Composição de gente De nome Parabéns Dessa vez Eu não vim em São Paulo Pra mexer com música Aí o Jorge Moisés Quando eu fui finalista Do festival de Eliana Camargo O Jorge Moisés Me levou pra trabalhar Na fazenda dele E aí Eu tinha um convite De Joel Marques Joel Marques Se ele estiver me escutando agora Vai ver que não é mentira Joel Marques Me deu um convite Pra me Ir num local Com ele No outro dia Eu esqueci Joel Marques Durante quatro anos E segui o Jorge Moisés Que até hoje Me rende fruto Né Não que Joel Marques Lógico Era um cara que eu tinha Nossa Era meu sonho Conhecer Joel Marques E eu Quando falou assim Esse cara é Joel Marques Eu não acreditei Eu tô adiante de um cara Que eu cantei tanto As modas de Joel Marques Gente Pra quem não sabe Quem é Joel Marques Um dos melhores compositores Desse país Inclusive Eliana Camargo Tem música gravada Dele E ele que fez E ele que fez aquela música Um dia eu saí de casa Que o Zezé Estourou com essa música Foi ele que fez E ele fez Porque ele é lá de Soledade Rio Grande do Sul E ele conta a história De quando ele saiu de casa E foi embora E é uma história verídica Depois estourou com o Zezé De Camargo Luciano O dia que eu saí de cá Minha mãe me disse Filho Vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou nos meus olhos Começou a falar Já é o Marques É um grande ator Canta mais um pedacinho Que vozeirão gente Canta mais um pedacinho Eu sei a versão dessa música E aí As televisões de São Paulo Eu conheço todas Já até desmaiei na frente Ah é? Todas Aí parei de lutar Aí depois do Eliana Camargo Eu também parei Aí estou lá em casa Sossegado Jorge Moisés me chama Para vir fazer um especial Para a Taíde Alexandre De Campinas E até hoje Ele é meio dois Jorge Moisés Até hoje em especial Não aconteceu Tem um ano que eu estou aqui Esperando isso Oh, a promessa Cumpre aí Olha aqui É aí Jorge Moisés falou assim Oh, você falou Que quer ficar famoso Mas não trabalha Só quer cantar na rua Grava um vídeo aí Para Chico Amado Que ele quer te ver cantando Aí eu fui e gravei Aí Chico Amado ouviu E falou assim Aí ele falou assim Chico Amado gostou Vai te ligar Eu falei Ah, eu estava com brincadeira Chico Amado não vai ligar para mim Chico Amado Do jeito que você me olha Vai dar namoro É na sola da bota É na palma da mão É na sola E outros Sem sucesso Compositor famosíssimo Aí A hora que Chico Amado Me ligou Eu juro Me deu dor de barriga Eu corri Deu piriri Deu piriri Eu corri com o telefone Para o banheiro Cara Sério Eu não sei Eu não sei como é que acontece Há duas vezes que acontece Comigo Emoção Claro Aí eu falei Graças a Deus Joel Marcos Me deixou para lá Mas Entrou Joel Marcos Chico Amado Agradeça sempre a Deus Sim, mas Joel Marcos Esses presentes maravilhosos Joel Marcos abriu as portas Para mim Começou Porque só um convite Já entusiasma a gente Agora a tua voz Ela tem Ela é super aguda É uma voz masculina E aguda E você sabe que tem muitos cantores Que estão fazendo sucesso Com a voz assim Léo Magalhães é um Porque aliás A voz dele É lá em cima Então tem vários artistas hoje Que tem ainda Esse timbre parecido com o teu Incrível Aí aconteceu Eu conheci no Chico Amado Ele me deu essa oportunidade De gravar E estão conversando Já tem um ano Que a gente bate papo todo dia Como é que as pessoas acham Assim o teu trabalho Está no Spotify Está no YouTube Como é que faz para te encontrar Eu agora Com esse trabalho Com essa oportunidade Que Chico Amado me deu Aí a gente tem que ir para a rede social Porque eu achava muito chato Ir para as redes sociais Sem você É igual você vai cantar num lugar Não tem Amanhã eu estou no programa Viviano Vidmar Então Para o cara que está te contratando É muito significante isso Sim Aí eu fui para a rede social Com algumas coisas Eu sou vencedor de Quatro festivais lá em Minas Gerais Tudo se dá diferente E Estou com alguma coisinha aí Para oferecer para o pessoal Que diretora? Mas já? Eu não acredito O programa já acabou O que? Já? Tudo que é bom dura pouco Já acabou Já acabou? Já acabou Ô diretora Não, não pode ser Tudo que é bom dura pouco Não pode ser Não pode ser Gente, feliz Páscoa para todo mundo que está em casa Curtam, aproveitem sua família Os bons valores As boas coisas que a vida nos proporciona Um almoço de domingo sagrado Gostoso Aí na sua casa Uma feliz Páscoa E que Páscoa ressuscite muita coisa boa na sua vida Que é a mensagem que a gente quer passar para você Feliz Páscoa para todos Obrigada, Cladu Carvalho Eu que agradeço Obrigada, Luiz Vencer Obrigado Obrigada Agradecer a produção aí Foi bacana mesmo Parabéns Deus abençoe todos Obrigada, Juliana Valiate Que participou do nosso programa Pelo clipe E em breve Teremos o lançamento do clipe Eita, vida boa Aguardem Até a semana que vem Com mais um programa Viviane Vidimar Tchau, tchau Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos Tchau, pessoal Até a próxima E bem, é importante, sabia? Mas é preciso dormir no colchão certo, né? Com certeza, Hércules Até porque o colchão fotomag Enquanto você dorme Ele alinha a coluna Corrige o visto da má postura Tira o cansaço O estresse As tensões do dia a dia Melhora a circulação como um todo Tem propriedades terapêuticas E a grande vantagem Você vai comprar direto da fábrica Numa condição super especial Que somente quem fabrica pode oferecer Te dando energia igual a mim Exatamente Você compra barato Quem compra direto da fábrica Numa condição especial Em até 12 vezes sem juros No cheque, no cartão, no boleto Planos pra aposentado, pensionista Outras formas de negociação Liga, marca uma visita Você vai conhecer o produto Nosso consultor vai levar uma maquete Mostro ar, explicar o produto Todos os benefícios Colchão, cama box, cama baú Medidas especiais Colchão redondo Modelos com a vibroterapia Que são os campeões de venda O Hércules não sabe o telefone da Fotomag Sei sim Então fala 0800-7222-2000 Melhor colchão do Brasil Toca a vaneira Toca a vaneira, sanfoneiro, solta o som Noite tá pegando fogo Pra beijar é muito bom Essa alegria que invade o coração Tem bebida a noite inteira O som do vaneidão Toca a vaneira, sanfoneiro, solta o som Noite tá pegando fogo Pra beijar é muito bom Essa alegria que invade o coração Tem bebida a noite inteira O som do vaneidão